Maria de Nazaré, Maria me cativou Fez mais forte a minha fé, que porque eu me adotou Às vezes eu falo e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar O meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Deriva que Deus a mãe escolheu Pra mãe de Jesus, o filho de Deus Maria que o mundo interligiu Senhora e mãe do céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus E a do que é o bem Maria do puro amor Igual a você ninguém Vai curar o meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Com o braço de Deus Maria pensou Com o sonho de mãe Maria contou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez Jesus Maria que fez Jesus Maria que fez Jesus Maria que fez Jesus Caminhar Maria que sobe Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Amém Amém Deus Amém Senhor Amém Solto as fontes de águas puras, reposentes e o voo E nas forças o Senhor vai adorar Tu és seguro, não me bastou Por isso nada em minha vida faltará Tu és seguro, não me bastou Por isso nada em minha vida faltará Nos caminhos mais seguros Junto dele eu vou E pra sempre o Seu nome eu honraria Seu encontro, meu abismo Nos caminhos eu vou Segurança, sempre tenho em Suas mãos Tu és seguro, não me bastou Por isso nada em minha vida faltará Nada faltará Amém 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 Obrigado.